O Emi só descobriu que a filha Sofia tinha síndrome de Down quando a menina nasceu. Nem ficou assustada, já que o médico soube dar a notícia como ninguém. Calma mãe, ela demorou para trazer a bebê para mim e falou, olha, Deus mandou uma princesa para você, que vai ser sua amiga para o resto da vida, que vai ser sua companheirinha, e é minha companheira mesmo, que vai ser sua companheirinha, que é uma criança especial, ela tem síndrome de Down. Mães, pais e familiares de crianças especiais como a Sofia se reuniram nesse parque em Goiânia para uma tarde de inclusão social. É a quarta vez que a ONG Ensinando a Abraçar realiza o evento. É um dia de conscientização com as crianças que tem patologia, síndrome de Down, aprexia de fala, autismo, câncer, né? A gente veio com a carreta lá do Hospital Araújo Jorge e um dia para a gente apresentar à sociedade essas crianças, né? Para que essas crianças se sintam ainda mais especiais, até um balão foi colocado aqui para que elas possam se divertir. É claro que esse balão só sobe até uma determinada altura, até mesmo para dar oportunidade para outras crianças. Olha, a alegria dos pequeninos lá dentro é sensacional. A Elzirene é mãe da Helena, de 4 anos, e da Marcela, de 9. Ela acredita que eventos como esse são sempre positivos. É muito importante para a socialização das pessoas, a conscientização de todo mundo, porque cada diagnóstico está falando sobre o diagnóstico de cada um, né? E é muito importante para eles, e fora a brincadeira, né? Porque eles estão brincando, se divertindo. A jornalista Luciana Brás, da Record TV Goiás, é madrinha do projeto. Eu acho que eu sou uma das colaboradoras desse projeto. São dezenas de colaboradores. E, Natália, eu deixo assim, só um dizer para as pessoas que estão em casa, que acham que não pode fazer um trabalho voluntário. Aqui tem dezenas de pessoas que fazem, e fazem no nosso estado e a gente precisa. Então é só abraçar. E isso que a gente está ensinando hoje, é ensinando a abraçar. No final, vários balões coloridos se espalharam no céu.